Então bora lá galera do canal, começando mais um vídeo aí pra vocês aí ó E hoje a gente tá indo ali na Marcenaria do Rios Lá tá o Leandro, o Júnior e o Rafael Segundo as informações é que o Júnior vai tá dando um upgrade aí no projeto dele Vai tá dando uma aumentada Ficou com medo do racha aí do pai do TBT Vai dar aquele talento Vai mudar o projeto todo, né? Pra tá rachando aí com o pai do TBT do Júnior A gente vai tá lá, acho que hoje a gente tá decidindo mesmo o que vão colocar Mas acho que eles não vão nem falar aqui o que vão colocar nesse carro dele, né? Bom, e é isso aí E você que não é inscrito aqui no canal, já aproveita aí, já se inscreve Já deixa aquele seu médio like aí Dessa força aí pro canal crescer, beleza? Então vamos anuir e vamos ver o que a gente tá aprontando lá, né? Bora lá, valeu! Bora lá, galera, começar aqui mais um vídeo aqui pra vocês aqui, ó E a galera tá aqui, todo mundo reunido aqui, ó Junão Wilson na batera Já tá dormindo aí, velho Tu vem aí na batera aí, ó Leandro E Rafael Todo mundo aqui reunido aqui, ó E a pizza já chegou, já, ó Patrocina, hein? Pega ali agora, olha lá, pega lá Aqui o dinheiro aqui, ó Lógico, é Pega aí, o dinheiro aqui Pega lá Essa daqui foi devolução, que eu tô ligado Devolução do que? A pizza já chegou agora, né? Começou a assar agora, já vem devolução, né? E aqui tá o som do Júnior aqui, ó Vai vir novidade aí, ó Quem tiver interessado em comprar esse projeto, tá vendendo aí, ó E aí, Júnior, tá vendendo isso aqui, Júnior? Esse projeto aí tá vendendo, né? Quer dizer, vai vir um negocinho novo aí, é? Vai vir Ele não quer abrir o jogo agora, não, que é surpresa aí com... Sim, cara Pode ter bebê agora, viu? Os caras tão querendo lhe pegar aqui, ó Vamos aqui, velho Tem que alcançar lá Oxe, vai beber em quê? Na mão É complicado E esse ragmov aqui, velho? É, velho E esse ragmov aqui é pra fazer o que mesmo? Ruído? Esse aqui é o ragmov do ex-carpancadão, né? Que agora vai vir coisa nova também Júnior, mas o Leandro tá cheio de... Velhinho CD São de qualidade, BSB Vai vir novidade Os caras vão lançar coisa nova Vai pra final de ano aí Leandro vai comprar um carro novo E o Júnior vai... Fazer uma coisinha diferente aqui Projeto novo também, Leandro? É? O Leandro remexeu no projeto dele? Moço do céu Moço, vocês podiam juntar vocês dois e partir pra um paredão logo, moço Não É, era aí Vocês só andam junto Vocês só andam junto, só aí Eu vou entrar na parceria mais um isso pra nós montar um paredão Lugar pra guardar aqui tem já Nada de arrumar um cantinho aqui Nem que paguei Fazer o reboque aí, botar mesmo nele É Reboque o rato aí, já Na manhã do velho trabalhar Alugar aqui um pedacinho aqui de... Nove metros quadrados Só pra guardar o... O paredão Entra, velho O que foi, velho? Você tá triste hoje? Eu não tô triste Falou de reunião Eu não tenho medo de reunião não, moço Oi? Tá falando que é porque o Júnior dizendo que vai fazer reunião Por quê? É de reunião O cara vai fazer reunião Eu tô de longe Sou deputado E prefeito pra tá fazendo reunião Vai ter reunião daqueles? Vai ter reunião daí? Eu não sou funcionário Oi, velho E tem funcionário, velho? Eu? E tem funcionário? Eu não sou funcionário Eu só adoro, velho Essa partinha aqui é do velho aqui, ó E você vai ver? Eu vou fazer uma parede bem aqui, ó Hã? Que dó Sim Pra que aí? Pra isso Pra fechar o balzinho Pra deserdar É, deserdar Pra fazer estrada aqui Mas... E a estufa lá? Na estufa sai aí Bota lá na peitão Olha Aí o cara... Mas rapaz, ó E aí, tá boa? Pois é, tá vendo aí, ó Somzinho completo aí, ó Completo ou só o projeto? Só o projeto, só? Vai aproveitar, né? Tu vai usar o chip em meio de novo? Vai trocar o... O outro falando? Não Vai usar isso aqui tudo, então? É, isso aí tudo Só vai aumentar mais dois drives E o spray Mas aí tu já tá abrindo o jogo E aí, tá vendo o que a gente tá vendo, né? Deixa eu ligar aqui Pra ligar o flash aqui Olha Ele vai trocar isso aqui tudo, ó Vai fazer tudo novo No caso ele vai vender só o projeto, só No caso a caixa, né? Que o resto ele vai usar tudo E os tweeter Que ele não vai usar mais tweeter Isso aqui, ó Deu uns ideias anteriores Que mostram tudo aí Isso tá carregado de bateria, viu? Vai fazer painel de moto agora Vai fazer painel de moto também? Moço, tu já tá abrindo o jogo demais, moço Hackmove Hackmove Menino Esses caras inventam Não é não, Wilson? E LED em todo lugar, né? Meu Deus do céu Então vamos lá, galera Aproveitando esse vídeo aqui Pra tá mostrando aí pra vocês aí, ó O pendrive que eu tô deixando disponível aqui, ó Pra todos os inscritos do meu canal aí, ó Vou tá deixando aqui no link da descrição O link do meu WhatsApp, entendeu? Você entra lá, você me chama lá Que eu vou tá mandando um link desse pendrive pra vocês aí, ó Link do pendrive aí Aqui todas as músicas remasterizadas, tudo Você pode chamar no doce que ela vai, viu? Aqui tem tudo Vou mostrar pra vocês ali o que E é pendrive Que aqui não tem qualidade não Tem que botar o som aqui em cima do carro Pra nós dar uma testada Porta-modus tá aqui, guardadinho Vou mostrar aqui pra vocês aqui agora Deixa eu sair daqui Deixa eu desligar aqui esse som Então vamos lá que eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui agora Aqui as pastas que eu tô... Vou deixar disponível aí, ó A pasta Forró Funk Piseiro Sertanejo Teste de médio Hip Hop Brega Funk Arrochadeira Pagode Swingueira Reggae Passagem de som Racha E Eletron Aí tem vários CD aqui dentro Aqui do Load CD Tem É... Tem também do Sérgio Gravações Tem o CD do Som de Qualidade Também tem o CD do Abel Billy Mas... Então Dentro de cada pasta dessa Tem várias outras pastas, beleza? Aí eu vou tá deixando aqui o link na descrição aí pra vocês Entrar em contato comigo Que eu vou Tá mandando o link do pendrive pra vocês aí, ó Pendrive som de qualidade Tem mais de 10GB aí de música Tá carregando aqui, tá vendo aí? Fazendo upload Também quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte Dois canais topados aqui, ó Canal do Charmosinho Paredão Charmosinho aí, ó Vamos dar uma força aí Um upgrade aí pra ele aí, pá Dar aquela força pra ele chegar aos 20.000 inscritos aí, ó Já tá em 19.000... 19.800 Vamos dar essa força aí pro Charmosinho aí, ó Ele grava um vídeo aí do nosso canal divulgando Vamos dar uma força pra ele também E também quero estar mostrando aqui pra vocês também O canal do Railão Batera Esse Railão é figura, viu? O cara explica tudo Tira todas as dúvidas A dúvida que você tiver aí é só deixar no vídeo dele Que o próximo vídeo que ele fizer Faz o vídeo tirando a sua dúvida É o canal do Railão Batera Também vamos dar uma força pra ele chegar aos 50.000 inscritos aí, ó Ele já tá com 47.800 também Só falta mais 2.200 pra ele chegar em 50 E o Charmosinho só tá faltando 200 pra chegar nos 20.000 Então, galera É isso aí Ficando aí pra vocês aí com mais esse vídeo aqui do canal Som de Qualidade Você que gostou desse vídeo aí Já deixa seu like Já aproveita pra se inscrever no canal Vamos bater 10.000 inscritos aí Ainda esse ano Com fé em Deus E você Que não ativou o sino das notificações Já aproveita e já ativa aí Que logo mais vem mais vídeo Beleza? Valeu, galera Até mais